Encontro econômico Brasil e Alemanha defende livre mercado e o fim do protestorismo mundial. Boa tarde. O Brasil pode ser beneficiado das pesquisas que resultam em avanços tecnológicos inclusive das pequenas empresas alemãs. Esta é uma das conclusões do encontro de empresários e gestores do país com os pares da potência europeia. Repórter, reportagem de Thaís Baldazzi. Os dois dias de Encontro Econômico Brasil e Alemanha 2013, realizados em São Paulo, serviram para refirmar o interesse de ônibus e inspirar as relações comerciais e culturais. O Brasil quer enfrentar o seu principal desafio de não fortalecer a competitividade regional, como a vinda de pequenas e médias empresas alemãs. Porém, a fraca de tecnologia e negociação de pesquisa oferece um treino limite para distribuição da pesquisa. Mas, para isso, é preciso reduzir as barreiras comercial e diminuir o potencialismo. As empresas alemãs têm uma parte muito alta, como ativadoras ou fornecedoras e ocupadistas, em quaisquer estruturas de infraestrutura. Há uma restrição em alguma área, principalmente nas áreas que visem mais tecnologia e mais inovação e rostas, onde nós vamos implementar que a Alemanha tem bastante público. Inclusive, nas porteiras e médias empresas. E, diferente do Brasil, as porteiras e médias empresas alemãs estão altamente prestigiadas, sólidas, apresenta o seu estratégico lobby e 99% das empresas. Bale-a, lindo! Em 2012, a Alemanha foi o fato maior parção do comercial do Brasil e o primeiro da minha hora tal. O país representa hoje o 17% do clube industrial brasileiro. Você, naquela minha najeira voltada para o patrimônio do mercado, a Alemanha dependendo e aprofundamento do processo de formato global para o embaixador do país no Brasil, reconhecido que o preço mundial de uma maioria dos perigos que esteja realizada em barreiras e em treinamento de dois envolvidos e milhões de riscos. Nós estamos fazendo os dois, como é que o nosso país, e o nosso país, 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 o nosso país. O nosso país vai ser o nosso país, o nosso país, o nosso país. O presidente Dilma dos Pesce, que abriu em conta que o presidente da Alemanha, Jair Silvai, destacou a ben sucedida para reunir os indivíduos padrinhos. O presidente Dilma dos Pesce, que proporcionou, somente em 2012, o registro comercial de 21 bilhões de dólares, um número que duplicou nos últimos dois anos, e firma que sejam as ilícitas contas das empregas alemães e extensivas do Brasil. Isto é algo extremamente significativo e mostra a presença de uma viação para além de um tipo de potência, mas mostra uma geração quase espontânea. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio, Lula das Dilbas, pegam hoje a Porto Alegre. À tarde, Lula vai palestrar para mais de 300 pessoas, entre elas o governador Cássio Zervo, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, do Palácio do Pratini. À noite, Dilma e Lula participam de evento no Teatro do Borgon Country, em homenagem ao 10º do PT, da Presidência da República. Começa amanhã, no Parque de Exposições da Estudação do Esteio, a 36ª Espolete e a 9ª Pena Sul. Esta edição terá uma participação maior dos tutores marcas, não só para a ordenha e resfriamento, mas também para uso no campo. Veja, claro que a primeira vez, tem que ver com a oportunidade. A FIM é sobre a oportunidade de chegar no tempo, e para fazer uma oportunidade Parka. A pequena expulsa de uma oportunidade que a gente não se vê olha, a partir da última temporada, a partir da última temporada, ela vai na sua manérico, a partir de uma oportunidade de chegar no tempo. A partir da Pérdida, até a última hora, A Assembleia Legislativa discute na manhã de hoje um novo projeto de leis sobre agrotóxicos, firmado por 33 deputados e o projeto tem sido alvo de críticas representaristas. A Assembleia Legislativa discute na manhã de hoje um novo projeto de leis sobre agrotóxicos, a Agro Agroalitntario, e a Assembleia Legislativa discute na manhã de hoje um novo projeto de leis sobre agrotóxicos. O projeto de lei sobre os agrotóxicos foi debatido, mas não foi votado porque o deputado é ligado para isso que pediu mais tempo para a análise da proposta. O nosso canal de consumo e cidadania tem nova regulamentação para comércio eletrônico. O entorno é devoroso do decreto federal que obriga as empresas que realizam temas pela internet a garantir informações claras sobre o produto, processos de levê-lo, opção das compras e reembolso dos gastos. Caso as empresas de e-commerce que não cumpram as novas regras, estão sujeitas a multas, apreensão de produtos, cassação de registros, licença, interdição total ou parcial das atividades, entre outras, sanções. Assista depois do intervalo. O governo federal vai auxiliar financeiramente estudantes de baixa renda indígenas e quilombolas. Após o cadastramento das universidades, as próprias instituições deverão informar os alunos sobre como ter acesso ao benefício. Ainda está disponível a partir do Даже een actueel van het blofe. Não, eis... *** Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.